Oi pessoal, hoje já é sábado, a véspera da festa, e eu já acordei, gente, 5h50, já acordei umas 5h20, que o Lorenzo acordou pra mamar, aí dei a mamadeira pra ele, já levantei, falei, tem muita coisa pra fazer, não vou continuar dormindo, né? Fui dormir, já era quase uma hora da manhã, mas já tô indo de pé, já tô fazendo café ali pra tomar, porque só depois que eu tomo um golinho de café que eu acordo de verdade. Mas vou continuar aqui, ó, tá aqui a minha baguncinha de ontem, olha lá, ó, do mesmo jeitinho, ó, que vocês viram ontem que eu fui dormir, já era uma hora da manhã, né? Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que o Lorenzo tá dormindo, meu esposo tá dormindo, vou terminar de encher os personalizados pra me livrar dessa parte, e depois fazer a mini pizza, fazer outras coisas, lavar lá embaixo, a primeira coisa que eu quero fazer é lavar lá embaixo. O tempo hoje amanheceu bem nublado, a previsão é pra chuva, tô até preocupada, porque minha área é bem pequena lá embaixo, se chover, vai ficar ruim, sabe? Mesmo sendo tampado, porque tem um pedaço lá que é aberto, não vai ficar legal com chuva. Mas vamos lá, né, gente? Vou passar o café ali e começar a fazer essas coisas aqui. Vou tirar aqui os tubetes, ó, ó, aí eu vou guardar os tubetes que eu fiz ontem, guardar lá e encher essas caixinhas aqui, começar a encher as caixinhas de papel. Colocar aqui, tem que fazer os pirulitos ainda, que eu não fiz. Eu tenho que ver o que eu vou fazer nessas marmitinhas aqui, ó. Tava comprando de colocar docinho. Vamos ver se eu vou colocar docinho, né? E é isso. Gente, eu terminei de encher os personalizados. É, agora, depois eu vou gravar o vídeo mostrando, tá? Eu acho que já até vai pro canal quando vocês verem, não sei. Aí, ó, ficaram todos recheadinhos. E agora, só ficou faltando esses aqui, ó. Esses aqui que eu tenho que... As marmitinhas, eu vou colocar os doces mesmo, resolvi. Vou colocar um docinho de cada um. Vai dar seis docinhos. E aqui eu vou cortar pra fazer o pirulito, né? Tem que cortar ainda. Aí vai dar 40 pirulitos. Isso aqui é pra colocar naquelas top bell. E isso aqui são as lapelas. Geralmente coloca marshmallow. Eu vou ver se eu faço pipoca de ninho e colocar aqui dentro. Acho que fazer diferente nesse ano. Mas eu vou fazer aqui as outras coisas primeiro. E de doce, o que sobrou, ó, foi isso aqui, gente. Todo ano sobra muito doce, né? Graças a Deus, dessa vez não sobrou. Eu comprei bastante. Mas a lembração das crianças tá bem recheadinha também. Aí sobrou isso aqui. Só isso de doce. Ainda bem, né? Que deu pra tudo. Eu fui aproveitando, colocando doce em tudo. Que dava pra colocar, assim. Eu aproveitei bastante os doces. Aí sobrou isso aqui também. É, uma meia caixinha de chiclete. E um negócio desse aqui, ó. Tá? Oi, gente. As marmitinhas eu deixei assim, ó. Coloquei seis docinhos. Um de ninho com nutella. Um de beijinho de churras. Um de amendoim, né? Brigadeiro de paçoca e dois brigadeiros. Aí ficou assim. Tenho vinte marmitinhas, tá? Oi, gente. Já coloquei aqui a pipoca, ó. Já acabei os personalizados lá de encher. Agora eu vou fazer a pipoca de ninho pra encher o centro de mesa. E aquelas sacolinhas que eu falei com vocês. Coloquei anelina também pra ficar coloridinha. Aí aqui eu coloquei um copo de óleo. Desses copinhos assim, ó. Tá vendo? Um copo de óleo, um copo de água, um copo de milho e um copo de açúcar. Aí deixo aqui. Coloquei umas anelina também. Aí agora aqui até começar a estourar. Quando começar a estourar, já deixei as panelas aqui. Gente, ó a minha bancada. Não... É por causa da correria mesmo. O negócio assim tá tudo bagunçado. Coisa de festa, né? O recheio do bolo. Aí quando estiver pronto, eu vou e coloco aqui, ó. Vou colocar dentro dessas asilhas pra depois eu encher. Vou fazer todas primeiro. De mescocinha, ó. Só coloquei a pipoca mesmo. E dentro do cachepô e pronto. Eu ia fazer um laço bem bonito. Colocou uma tega aqui, gente. Mas tem muita coisa pra fazer. Olha o trovão e olha a chuva, gente. Uma chuva e a previsão é assim amanhã também. Caramba, eu tô ferrada. Diz que amanhã vai estar assim também. Tá chovendo demais da conta. Aí agora eu coloquei as pipoquinhas aqui, ó. E vou grampear agora também aqui. Fazer essa parte aqui. Primeiro eu vou pacotar essas daqui e guardar. Aí, gente, ó. Ficou assim, ó. Olha. Os saquinhos. Coloquei a pipoquinha. Ficou bonitinho, né? Aí lá na mesa eu arrumo direitinho. Ó, que gracinha. Agora eu vou colocar ali junto com os negócios. E pronto. Encerrou essa parte. Pessoal, agora são 11 horas. Nós vamos lavar aqui, ó. Lavar tudinho aqui. Onde vai ser a festinha. Organizar tudo aqui, né? Tem que caber 15 jogos de mesa aqui que eu aluguei, gente. 60 lugares. Tomara que cabe, né? Organizar tudo. Eu ia colocar decoração aqui. Só que eu tô com medo de colocar aqui porque cada coluna vai acabar atrapalhando. Vai ficar feio. Lá em cima também tá feio, ó. Se chover também vai atrapalhar. E eu vou fazer a decoração aqui, ó. E aí, gente? Tô aqui parada porque Lourenço começou a chorar. E é assim. Tem que ir parando, pegando ele. Porque ele não deixa eu fazer as coisas direito. Se tiver alguém pra ficar com ele no colo... Ele tá aqui, ó. Tá no colo, tô feliz. Aí o marido tá ali terminando ali pra gente jogar água aqui. Gente, agora são meio... Uma hora da tarde já. Deixei meu esposo lá embaixo lavando o resto porque tá dando trabalho lá. Aí eu vim aqui fazer a mini pizza. Aí eu coloquei aqui, ó, na massa da mini pizza. É um pacotinho desse aqui de fermento. Um ovo, quatro colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sal. Um copo, assim, ó, de óleo. E dois copos desse de leite morno. Que é o que eu vou colocar agora aqui. E vou colocando trigo até da ponta. É quase um quilo de trigo. Eu uso esse aqui, ó. Trigo sem fermento. Aí sobra um tantinho assim no pacote. O resto eu coloco tudo. Mas eu vou colocando aos poucos. Aí eu peguei aqui, ó, o óleo... O leite que já tava esquentando. É leite morno, tá? E vou colocar aqui agora. Eu faço sempre uma receita de cada vez. Eu vou fazer três receitas dessa, gente. Eu vou fazer três massas de pizza. Mini pizza. Aí aqui, ó... E agora é só ir colocando o trigo aos poucos até da ponta e amassando. Aqui, gente, como que ficou a massa, ó. Aí sobrou isso aqui de trigo, ó, no pacote, tá vendo? Agora é só tampar, deixar aqui uma ou duas horas. Eu vou fazer bem à tarde. Ainda mais que tá chovendo hoje. Aí eu vou fazer mais à tardezinha mesmo. Mas depois eu mostro pra vocês como que vai crescer. Gente, já são duas e quinze e já chegaram as cadeiras e mesa, ó. Entregaram hoje porque amanhã eles não trabalham, né? E eu já comecei a colocar, ó. Só tá faltando mais cinco jogos que eu acho que vai dar pra colocar por ali assim. E boa! Vai caber tudo aqui. Vou ver se eu consigo... É... Vou deixar bem arrumadinho hoje já, tudo prontinho. Pra amanhã é só colocar os personalizados. Vamos ver, né? Gente, agora eu vou começar a mexer num bolo. Aproveita que a Lorenzo tá dormindo. Vou cortar aqui o bolo, ó. Saiu inteirinho, tá vendo? Só vou acertar aqui por cima, né? Que não tá legal. E vou prensar, deixar prensado pra amanhã. Já vou rechear tudo direitinho. Deixa eu fazer isso aqui, tá? E aí, gente, já cortei o bolo, ó. Aquele bolo deu três pedaços, né? E eu vou aqui, ó. Já vou prensar ele. O que que eu fiz? Coloquei a sacola. Eu peguei essa sacola no supermercado. E guardei. Tá limpinha. Sem usar, não tem? Quando fica lá. Aí vou colocar o bolo aqui, ó. Agora eu vou molhar bastante ele com leite condensado. E leite. Pra ele ficar bem molhadinho, né? Pra ficar um bolo seco. E agora eu vou rechear. Vou rechear o primeiro recheio com o recheio branco de leite ninho. E depois o de chocolate. Porque quando eu virar o de ninho vai ficar por cima. É assim que eu quero. Aí molhei ele bastante, ó. Tá? E agora deixa eu pegar o recheio. Tá aqui, gente. O recheio, ó. Ficou uma delícia. Ele é que eu mexi de manhã pra ver como que tinha ficado. E agora eu vou começar a rechear, né? O bolo. Lembrando que eu vou fazer três, né? Três bolos assim. E agora eu vou pegar o recheio branco de leite. Agora eu venho com outro bolo. Fecho bem essa cola. E agora eu vou pegar o recheio branco. E agora eu venho com outro bolo, outro pedaço de bolo. Molho novamente. Já molhei ele, agora eu vou colocar o meu recheio de brigadeiro. Olha que lindo. A forma é baixa, né, senão ia ficar melhor, né, pra prensar, mas vai dar certo. Vou colocar mais recheio. Já coloquei, pessoal, ó, o bolo. E agora eu vou vir molhando ele, essa parte de cima, e vou empacotar aqui. Gente, já prensei o primeiro, ó, tá aqui. Depois eu vou levar pra geladeira. Embaladinha. E agora eu vou fazer o segundo, que é o do meio. Já cortei as três fatias aqui também, ó. Vou tirar mais um pouquinho essa casca aqui, que tá bem cascudinha. E vou colocar agora, montar. Eu só mostrei o primeiro mesmo, porque, né, é tudo a mesma coisa. Aí aqui eu vou colocar o mesmo recheio. A primeira camada de ninho e a segunda camada de brigadeiro. Gente, já prensei os três bolos, ó. Os dois estão aqui. E o pequeno tá aqui. Ó o tamanho da forma, ó, meu pau. Essa forma aqui é 25 centímetros. Essa aqui, eu acho que é uns 30, eu acho. Ou mais, eu não sei. Ó, dá um palmo e meio. Já essa, gente, que é grandona, ó, o tamanho. Dá dois palmos praticamente, ó. Muito bolo, né? Eu espero que dê, né? Eu acho que vai dar, sim. Três bolos. Agora eu vou lacrar aqui pra ficar prensado até amanhã. Eu vou derreter agora essa barra de chocolate e vou fazer os pirulitos, ó. Com essa forminha aqui. Só derreter mesmo e colocar aqui. Eu ia colocar flocos de arroz que eu tenho aí. Só que o Miguel, ele não gosta, né? Aí não vou colocar não. Mas eu gosto tanto quando eu tenho flocos de arroz que é crocante no meio. Eu acho bem gostoso. Aí eu vou fazer aqui agora e no final eu vou falar com vocês quanto que rendeu uma barra, tá? Eu quero fazer 40, né? Porque eu tenho 40 adesivos. Vamos ver se vai dar. Gente, agora são 9h40 e agora que eu vou fazer a pizza. A massa já até ferventou. Mas já dá pra fazer, que já aconteceu isso comigo. Porque eu não tive tempo antes de fazer. Aí eu vou fazer agora. A massa cresceu, a cabana ficou... Desceu um pouco, mas não tem problema não. Eu vou usar assim mesmo. Já usei uma vez, deu certo. Tá? Vou fazer agora, 9h40 da noite. Porque não tem como eu fazer amanhã. Vou fazer agora. O Lourenço tá ali no pique todo, ó. Nossa! E ele toma o tempo da gente danado. E agora eu vou começar aqui a fazer. Gente, eu levei a massa lá no forno. Dei uma pré-aquecida nela. Ó, e ela ficou assim, um fundinho. Aí eu vim cobrir com molho de tomate. Esses prontos mesmo. Eu coloco assim, ó. E vou passando com a colher. Aí coloquei a mussarela e o presunto. E por cima um pedaço de calabresa. E aqui eu vou colocar. Aí uma massa, dois tabuleiros e mais dois médios, assim. Dois tabuleiros praticamente desse tamanho. Depois eu vou falar a quantidade, tá bom? Vou colocar pra assar lá agora. E aí, gente. Já saiu a primeira forma assada. Aqui, ó. Um cheiro maravilhoso, gente. Muito bom. Agora eu vou tirar daqui. Porque eu só tenho duas formas. Então, eu tenho que tirar essa daqui. Pra colocar mais. Pra colocar pra assar. E ali eu já abri um monte, ó. Essa é a segunda massa. A segunda massa rendeu mais do que essa primeira. Essa primeira deu 85, porque eu comecei fazendo essas bem grande aqui, ó. Aí depois eu mudei pro pequenininho. Então, a segunda massa, fiz isso aqui, ó. Vai dar muita. Acabei, ó. Tampei aqui, porque eu não tô aguentando nem parar em pé direito. Aqui tá as pizzas, ó. Sobrou um pouco de massa, que acabou o recheio. Mas tem mais de 300 aqui. Tem 300 e um pouquinho. Esqueci agora. 300 e alguma coisa. Ó. Bastante mini pizza, né? Eu só vou deixar tampadinha assim. Amanhã eu guardo. Aí na hora do... Da festinha, eu vou e coloco o forno pra esquentar. Deixo bem quente. Aí eu vou e coloco a forma lá dentro. Ela dá uma esquentada. Fica gostoso. Agora, gente, são 1h20 da manhã, olha. E eu tô caco, caco. 1h20 da manhã, gente. Eu acordei às 5h29. Não parei pra nada. É porque eu não mostrei muita correria hoje. Mas tinha que ficar com o Lorenzo. Ele parava. Nossa, essa festa tá sendo muito cansativa pra mim. Porque lá no meu trabalho tá muito puxado. Eu tô trabalhando demais da conta. E ainda tem o Lorenzo. Então, não deu pra eu adiantar nada durante a semana que eu chegava muito cansada. Então, é a festa que eu tô mais cansada, gente. Eu tô muito cansada, muito. E também porque eu deixei pra cima na última hora, né? Esse negócio da pandemia também. Mas eu tô exalta. Até falei com o Miguel que ano que vem não vai ter festa, não. Que eu tô muito cansada. Tiver nesse ritmo, eu não vou aguentar. Aí ele até chorou. Falei com ele. Minha mãe tava aqui. O pessoal tava aqui. E aí falando com ele. Ai, Miguel vai viajar, passear. Mas ele gosta de festa, gente. Ele falou que quer ter festa. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo de hoje. Amanhã eu volto com o dia da festa. Porque eu tô muito cansada. Muito cansada. Eu não vejo a hora de cair na cama e dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o like. Se inscreva aqui abaixo se não for inscrito. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá.